Meus amigos, separei 5 iscas baratas para pescaria de sororoca que não pode faltar na sua caixa. Para você que gosta de uma pescaria de currículo, com certeza essas iscas não podem faltar na sua caixa. Isca barata que funciona demais. Pessoal, todas as iscas que eu utilizo muito em minhas pescarias, quem acompanha nossos vídeos aqui do canal, inclusive eu vou deixar uma playlist só com vídeos de pescaria de currículo, pescaria de sororoca e anchovas para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Só clicar na playlist e assistir lá, várias pescarias top. Moçada, vocês vão ver vários vídeos então utilizando essas iscas aqui. E são iscas aí com preço muito em conta, que muitos não dão valor para essas iscas, porém são iscas que funcionam demais. Moçada, vamos começar pela primeira. Isca que está na casa aí de 20, 20 e poucos reais, 28 reais, por aí. Isca Maruri Texas 90S, galera. Isquinha muito top. Todas as iscas que eu for mostrando, eu vou deixar no cantinho da tela aqui para vocês, as cores disponíveis em nosso site, tá? Todas as cores que nós temos à venda. Às vezes alguma, na data que você estiver olhando o vídeo, às vezes uma cor ou outra vai estar em falta, mas as cores vão estar todas ali, beleza? Então tá aí, moçada. Isca Texas 90S. Isquinha muito top, que pesa 9,5 gramas e mede 9 centímetros. Moçada, nessa isca, a Maruri acertou em cheio. Garatea reforçada, argolinha, os split ring reforçados, tá? Então assim, para pescaria de sororoca, peixe que nem nós temos aqui em nossa região, peixe na média aí de 2, 3 quilos, 1,5 quilo. Isca que aguenta muito bem, tá? Isca muito top e que currica muito bem. Isso também é muito importante a gente falar, tá? Difícil pegar uma isca dessa que venha a pular fora d'água, tá? Lógico, sempre utilizando o Snap no tamanho pequeno, o Leader não muito grosso, linha multifilamento não muito grossa ou monofilamento também não muito grossa. Isso é importante para que a isca navegue melhor, beleza? Então tá aí, primeira isca, isca Texas 90S da Maruri. Isca barata e boa demais. Segunda isca, isca de meia água, as outras 3 são iscas de fundo. E a última isca, galera, vocês não podem perder aí. A última isca, ela é sensacional. Na nossa região aqui tem dado o que falar, a isca que pega muito peixe mesmo. Rapaziada, segunda isca, isca Capitão Hulk X9 Mega. Isca muito top, tá? Essa é uma isca que ela é cópia da isca Megabest da Vision Unidem. Rapaziada, isca com 3 garateas. As garateas dela não são a garatea mais reforçada, porém, para esse padrão de peixe e como tem 3 garateas, ela aguenta legal, tá? Então, se na sua região você vai pescar aí sororocas até 3, 4 quilos, isca que aguenta muito bem. Pega muita anchova também nessa isca, tanto curricando quanto arremessando. Não é uma isca muito pesada, porém é uma isca que arremessa legal e funciona demais, tá? Tanto no currico quanto no arremesso. Isca que certamente não pode faltar na tua caixa, meu amigo. Capitão Hulk Top 47 X9 Mega. Isca que mede 11 centímetros, 110 milímetros e pesa 14 gramas, moçada. Beleza? Essa cor aqui mesmo é uma das que mais se destaca. Porém, tem a costa rosa também que é top demais. Rapaziada, as próximas 3 iscas então são de fundo. Aqui, moçada, ó. Outra isca Capitão Hulk. Capitão Hulk é uma marca aí que se destaca muito. Tem muita isca boa, muita isca top de linha. E essa daqui, pra mim, é uma das que se destaca demais. Quando o peixe tá procurando iscas com barbela mais longas, iscas que chegam aí na casa de 3 metros, 3 metros e meio. Essa isca aqui se destaca muito, tá? Tem ótimas cores, como vocês podem ver aí no canto da tela. Isca Top 11 da Capitão Hulk. Isca que mede 7 centímetros e meio, descontando a barbela. Então, o corpo dela, esse pedaço aqui, ó, do começo da isca até o final, fora a barbela, mede 7 centímetros e meio e pesa 11,5 gramas, moçada. Não é uma isca de arremesso, até porque tem uma barbela bem longa, é bem ruim de se trabalhar esse padrão de isca. Porém, pra currículo, ela funciona demais. Ela é uma isca que lembra muito a Deep Dart da Marina Sport, que é uma isca que tá saindo de linha, tá? Eles não vão mais fabricar, a Marina Sport não vai mais fabricar, tá? E tá aí, moçada, ó, lembra muito a isca Deep Dart, corpo muito parecido e a Deep Dart também tinha nesse tamanho, 7 centímetros e meio. Isca muito top. Garatea dela não é tão reforçada, volta e meia um peixe abre, volta e meia, na hora que eu tirar a garatea da boca do peixe, dá uma garatea mais seca, pode acontecer de quebrar. Então, por preferência, quem quiser dar uma engrossadinha e botar uma 96, 26, talvez uma número 6 aí da VMC, pode colocar que funciona muito bem, tá? Beleza, moçada, então tá aí, isca top 11 da Capitão Ru. Ah, um detalhe, eu utilizo sempre com essa garatea aqui mesmo, cuido bem na hora de trabalhar o peixe, não forço tanto a fricção aí da carretilha ou do mulete. Isca que aguenta legal, porém, se for forçar um pouco demais ou um peixe muito grande, é interessante tá, substituindo a garatea. Vamos pra quarta isca, essa daqui delas é a isca que é um pouco mais cara, vai tá na casa aí dos 50 reais, é uma isca que já puxa um pouco o preço, mas com certeza é uma isca que vale cada centavo, porque ela é uma isca muito resistente, tá, pessoal? Vocês vão pegar aí, se a sororoca não cortar e levar ela embora, vocês vão pegar muito peixe, muito peixe mesmo e essa isca não vai se acabar. Vai dar uma arranhadinha no holográfico e tal, mas a isca vai continuar top. Isca Lolita da Borboleta. Isca sensacional também, moçada. Tá aí. Essa cor aqui mesmo nem se fala, costa rosa, lateral holográfico, olha o quanto reflete esse holográfico embaixo d'água, é animal. Sororoca fica maluca, temos também a isca Lola Deep, que é a maior, tá, que pra anchova funciona muito bem, pra olhete também no currículo funciona muito bem. Mas pra sororoca, aqui em nossa região se usa muito iscas pequenas e essa daqui se destaca demais, então com certeza uma isca que não pode faltar na tua caixa, beleza meu amigo? Rapaziada, última isca, a prometida. Essa isca aqui tem dado o que falar. Uma cor que muitos não botavam fé e aqui na nossa região tá todo mundo atrás dessa isca, galera, todo mundo. Só pra vocês terem uma ideia, tem clientes que chegam em nossa loja e chegam a comprar 5, 6 iscas nessa mesma cor aqui, nesse mesmo modelo. Isca Maruri Magic Dancer 95. Também uma isca de barbela longa, porém ela não afunda tanto, igual a top 11 da Capitão Hulk, tá. Essa daqui é uma isca muito parecida com a Fusion Shed da Sumax, porém com um preço bem mais atrativo, tá. E o principal, a Fusion Shed é uma isca muito boa, currica muito bem também, pra quem gosta de uma pesca de sororoca também recomendo uma Fusion Shed da Sumax, porém a Fusion Shed você vai ter que trocar as garateias, tá, que ela é uma garateia fina e que abre fácil com sororoca ou peixe grande. Essa daqui já usa umas garateias da Mustard, bem reforçadas, são garateias 3X, Split Ring também bem reforçado, galera, não recomendo vocês trocar, isca que funciona demais. Currica muito bem, é raríssimo você pegar uma dessa que tá pulando, tá, isca que currica muito bem. E essa cor aqui mesmo, moçadas, é o bicho, essa se destaca demais. Eu tenho usado nas minhas pescarias essa corzinha aqui, e galera, o resultado é animal, tá. Já temos alguns vídeos que nós utilizamos essa isca aqui no currículo de sororoca, beleza. Sempre coloco ela, a última pescaria que eu fui com o meu pai, funcionou muito bem, tá. Isca que recomendo muito. Essa daqui é uma cor UV, que acaba chamando mais ainda a atenção dos peixes e funciona demais. Temos várias opções de cores, que nem vocês estão vendo aí no lado da tela, beleza. E tá aí, isca Magic Dancer 95. Um detalhe, 9,5 é medido com a barbela, no caso dessa isca, tá. Ela é cópia fiel da Fusion Shed 75, que ela é medida somente o corpo da isca, daqui até aqui, fora a barbela. Então se vocês for tirar a medida dessa isca, ela tem 9,5 de ponta a ponta, contando barbela, beleza. Isca que chega na casa de 2,5 metros. Então é isso aí, rapaziada. Lembrando aqui que todas essas iscas vocês encontram em nosso site. Excelente custo-benefício dessas iscas, tá. Vou montar o kit, pra quem quiser tá conhecendo, uma isca de cada dessas, tá. Vou deixar o kit na descrição desse vídeo. Um kit com todas as 5 iscas, tá. Vou dar uma caprichada no preço pra vocês, vou botar um desconto diferenciado nesse kit, nesse combo fechado. Então quem quiser tá comprando esse kit fechadinho, pra tá conhecendo e botar em teste, uma de cada ali. O kit vai com cores sortidas, mas cores que sempre funcionam muito bem na pescaria de Sororoca, beleza. Então tá aí moçada, clica no link aí embaixo, vai ter o kit dessas iscas. Vou dar uma melhorada aí no preço pra vocês, beleza. E também logo abaixo na descrição vai ter o link de cada uma delas. Se você quiser tá olhando uma a uma, com os valores separados, vai tá o link de cada uma delas. Beleza, rapaziada. Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você aí também usa alguma isca barata que funcione bem pra Sororoca, pode colocar na descrição aí que nós vamos comentar ali se já utilizamos ou não. Se ela é uma isca que se enquadra no preço de barata ou não, beleza. Então deixa na descrição do vídeo ali qual isca que você mais gosta pra currículo de Sororoca. Lembrando, coloca isquinha barata, beleza. Valeu, rapaziada. E aí